E olha, hum, faz assim, tá bom? Sim, tá, vamos ensinar, tudo direito e assim Shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Pira que aprenda e ter direito, hein? Tipo assim Do what I want, it don't matter what you say They feel annoying, then you're still in my way Bola, rebola, rebola, rebola Obrigado.